Fala aí pessoal, belezinha? Meu nome é Bruno Canella e você está no canal D-Bike na Montanha. Sou daqui de Petrópolis, Rio de Janeiro, um lugar cheio de montanha e amo andar de bike. Então tá aí o nome, D-Bike na Montanha. E eu sei que muita gente também gosta de estar de bike na montanha. Então seja bem-vindo aí ao canal e hoje o vídeo é em parceria com a Roupas para Ciclismo, que é um dos patrocinadores aqui do nosso trabalho e um dos maiores e-commerce de produtos para ciclismo do Brasil. E inclusive eles são um dos maiores vendedores da marca Absolute. E eles me mandaram aqui a coleção completa de óculos para ciclismo do Absolute para eu apresentar para vocês, mostrar, botar no rosto e falar um pouquinho sobre as especificações de cada um. E já adianto, são óculos muito baratos. Para você ter ideia, esse óculos aqui custa em torno de R$45 lá no site da RPC. O mais caro de todos aqui custa R$79. Se você botar o nosso cupom vai ficar por R$72. Me amarrei muito nesse óculos aqui. Esse aqui é o After, que é o mais baratinho. Ele tem uma pegada mais lifestyle, né? Mas ele fica bem justinho no rosto. A galera aí bem durão, que curte andar, meu irmão, num estilo mais lifestyle, cara, sem dúvida. Esse é um óculos muito legal. Inclusive você vai poder utilizar ele no casual também. Mas você deve estar se perguntando aí, pô Bruno, mas tão baratinho assim, será que vale a pena? Eu poderia ficar aqui enrolando, falando de todos eles para te falar isso no final do vídeo. Mas não, vou te falar de uma vez. Vale sim, são de boa qualidade. Impressionante realmente como é que ele é vendido tão barato assim. E isso que eu quero explicar para vocês um pouco nesse vídeo, para vocês entenderem aí por que ele consegue ter um preço agressivo no mercado dessa forma, mesmo com essa boa qualidade. Mas antes, se inscreve aí para não perder nada. Toda semana tem um ou dois vídeos aqui com conteúdos exclusivos, com muita dica boa para quem ama os tardibike na montanha. Vem comigo! A Absolut é uma marca que é comercializada pela Izapa. A Izapa é uma grande importadora de produtos aqui para o Brasil. Eles são muito grandes aí no mercado. Então o que eles fazem? A Absolut não tem uma fábrica da Absolut aqui no Brasil que faz lá óculos, e faz rolo, e faz sapatilha, e faz quadro de bike. Não! Eles simplesmente importam os produtos, né? Eles vão lá, tipo na China, acham um produto bacana lá, e vão, pegam, compram um container daquilo lá, meu irmão, não sei quantos milhões, e traz milhões de produtos para cá. Aqui eles vão, coloca a sua marca, e aí, meu irmão, te dão a garantia, faz um manualzinho, tudo em português. Então eles importam o produto, e vendem aqui com preço acessível. E geralmente eles vão em produtos, muitas das vezes na China realmente, né? Que tem, cara, a China é uma potência, né? Então eles fazem de tudo lá, e com preço bom. Então eles vão lá e compram produtos, e aqui eles fazem aí a marca deles, e vendem para a gente. Só que muita gente faz isso, e quer transformar numa grife. E aí pega um óculos lá, porque tem um custo de 30 reais, aí o cara bota a marquinha dele, e quer vender por 300. Entendeu? Isso acontece demais. Mas, não é o caso da Absolute, né? Claro, eles botam, pagam todo um posto, né? Então o produto vai ficar mais caro, e ainda continuam mantendo um preço agressivo de mercado. E a Roupas para Ciclismo é um dos maiores parceiros aí da Zappa. Eles compram muito, e vendem muito. Então automaticamente, quando você compra muito, você consegue fazer o quê? Rechinchar, falar pro cara, ó, vou comprar tanto, mas eu quero um desconto X. Então com ele pagando mais barato, automaticamente ele consegue botar um preço mais baixo, e ser mais agressivo, e aí todo mundo sai ganhando. Então quando você vê esse óculos aqui por 40 e pouco reais, se você vê em outras lojas aí, você pode encontrar por 80, por 100 reais. Mas na RPC, porque os caras compram muito, e vendem muito, eles botam um preço melhor. Tem muitas lojas que só pensam em ganhar. Quanto mais vendem mais, volta mais caro, fica pra poder ganhar mais. Lá não, os caras realmente pensam em ajudar aí o consumidor, né? Então o Thiago tem uma visão aí realmente agressiva no mercado, e aí acaba que esses óculos ficam tão baratos assim, mesmo sendo de boa qualidade. Vou começar aqui a falar dos modelos em fim. Eu tô aqui utilizando o Ather. Todos esses modelos que estão aqui, inclusive esse de lente transparente, tem proteção UV400. E eu faço muito vídeo de óculos aqui no canal, e sempre falo sobre isso, bato muito nessa tecla. O óculos de ciclismo não é apenas para o sol, como um óculos escuro, casual. Não, isso aqui protege seu olho, meu irmão, de uma pedra do cara que tá na tua frente, levanta numa trilha de algum galho que possa vir. É muito importante que você tá com seus olhos protegidos. Isso aí é o ponto principal. Depois vem a questão do sol, da estética, enfim. E todos eles aqui também, a lente é multicamadas, então é uma lente mais resistente, que ela é mais maleável, e não vai quebrar com impacto. Então realmente é um produto, por isso que eu falei, de boa qualidade. Aqui ainda falando do nosso Ather, ele é policarbonato, que é um material da armação, que é um material muito macio, então você consegue mexer e dobrar. Esse daqui, cara, como eu disse, eu gostei muito pela nossa cor. E aí, eu escolhi lá no site pra mostrar pra vocês algumas cores, porém a maioria deles tem outras cores também. Esse aqui tem mais umas três cores bem legais, além desse daqui. Eu achei muito foda essa armaçãozinha verde. Mais uma coisa que eu vou ressaltar aqui, já logo de cara, todos eles vêm nessa case, com essa flanelinha aqui, né, com esse saquinho, que é uma flanela que você pode usar pra limpar a lente do óculos. Agora, vamos mostrar mais um modelo, e agora eu vou logo pra galera que utiliza óculos de grau, assim como eu, que é esse daqui, ó. Que é o Race RX. Por que esse aqui é pra galera que usa grau? Porque ele tem esse clipe aqui, ó, por dentro, tá vendo? Isso aqui, você tira, calma aí, calma aí, calma aí, pra não fazer besteira, é isso mesmo. Você tira e coloca uma lente com o seu grau aí, pra você poder pedalar tranquilamente. Aí você encaixa ele aqui, vai estar protegido, e vendo tudo perfeitamente. E óculos, bem bonito também, ó. Vamos ler mais algumas coisas aqui sobre ele, ó. Proteção V400, obviamente, RX Clip, exatamente por isso aqui. E ele é com essa lente de multicamadas, né, que vai te proteger aí de impacto e tudo mais. Bonito. Olha, ele tá emborrachado aqui na ponta. Aqui ele tem, ó, ajuste nasal, você pode botar um pouquinho pra cá, pra lá. Eu que tenho o nariz grande, tenho que abrir um pouco mais, senão ele nem encaixa. Esse aí é o Race RX. O Race RX custa R$69,90. Aí você aplica aí 10%, ele vai cair aí pra R$63,00. Muito barato. Agora, vamos lá. Vamos ao Absolutinero, que é esse brancão aqui que eu escolhi. Achei maneiro. Ó. Se eu não me engano, a lente dele é polarizada, hein. Eu acabei de bater o olho ali no reflexo do celular e tá tudo meio coloridinho. Coisa que a lente polarizada faz. Esse aqui já é bem grandão, já protegia bastante. Muito leve, cara. Um conforto absurdo. Aham. Lente polarizada. É, um V400, policarbonato. Bonito também, né. Esse aqui é o Absolutinero. R$74,90. R$74,90. 10% vai dar R$7,40. Então ele vai cair aí pra R$67,00. Em alguma coisa. Agora, vamos aqui no Absolut Wild. Esse é de lente transparente. Ele não é fotocromático, que é aquele que, quando você vai debaixo de sol, a lente escurece. Muitas vezes a gente vê uma lente transparente, você já logo pode imaginar que ele é o fotocromático, mas não. Ele é só transparente. Então, esse aqui é ideal. Você vai lá em dias que tá nublado, meio chuvoso, ou de noite. Você vai ter toda a proteção e vai enxergar tudo perfeitamente. Esse aqui é de Grilla Mid TR90. Isso quer dizer que a base dele, essa Grilla Mid, Grilla Mid, sei lá como é que se fala, é muito malhável. Ele praticamente não quebra. Você pode dobrar o óculos, e ele não quebra. Esse é também conhecido como TR90. E ele, por mais que ele seja transparente, ele tem proteção UV400. Também aqui é multicamadas da sua lente. É isso. 71,90. 71,90, com 10% de desconto, vai dar 7. Vai cair aí pra 65, por aí, 64 e alguns quebradinhos. E esse aqui é transparente, tá? Mas tem o Wild também, com lente escura, com lente aí colorida. Então, eu peguei esse transparente aqui, porque tem que ter um transparente pra mostrar pra vocês aqui um pouco da versatilidade toda da coleção. Mas tem dele com outras cores também lá no site. Agora vamos para o Prime SL. Eu escolhi essa corzinha rosa aqui, até pra representar aí pras mulheres, né? Ele é bem bonitinho. Não que o homem não possa usar rosa. Eu sou um cara que adora o rosa roxo. Mas eu peguei o rosinha, porque é pra mulher que curte o rosa. Ele é bem delicadinho. Eu achei que esse tinha mais a ver com pra feminino, porque ele tem aqui uma haste mais fina. Enfim, ele pega muito bem pra mulheres. Policarbonato, material dele. UV400, lente multicamada, ajuste nasal. E ele é sem armação. Muito bem lembrado. Ele não tem armação nenhuma. Então isso aqui é aquele óculos legal que não vai ter a armação aqui, né? A moldura. Atrapalhando a tua visão de alguma forma. Às vezes quando você olha pra baixo, você acaba vendo ali. E ele custa... 74,90 também. Que vai pro 67 aí, quando você botar o desconto. E também tem diversas outras cores. Eu peguei o rosinha, mas tem diversas outras cores de lente, de armação. E por último, mas não menos importante, vamos para o Prime SX. Esse também é sem armação. Ele também tem uma lente bem legal, espelhada, né? Tem várias outras lentes ali também, desse modelo. Ajuste nasal. Nossa, os óculos é muito confortável. Pode ter certeza que o óculos desse aqui você esquece que o dano é muito leve. Detalhes. Multicamadas, ajuste nasal, sem armação, UV400, policarbonato. Esse é o Prime SX. Vamos ver o preço. Esse é o modelo mais caro. E o mais caro, ainda assim, é barato. Ele custa 79,90. Aí vai dar... O site tal vai pra 72 reais aí com o desconto que a gente tem de cupom aí. Cara, então, pô, 72 reais no óculos. Esse aqui é bem maneiro, bem bonito. Aquele óculos que vai te dar mesmo uma boa proteção, porque ele é grande, né? Tá aí, experimentado. Os seis modelos de óculos da Absolute. Mas eu gostei muito desse aqui. O mais barato, cara. Eu sou um cara humilde, um cara simples, tá vendo? Vem cá. Acabou de chegar o Matheus aqui, ó. Tava na casa da avó. Tudo bem, cara? Beleza. Aqui, bota os óculos aqui. Olha que ó, aquele maneiro. Vê se não é bonito. Não, é bonito não a cor, né? É. Bota aí. Pô, ficou maneiro, hein, cara? Não, não, não. Não, não, não. Aí, vira. Pra galera vir. Ih, chegou minha sobrinha aqui também. Bom, chega aí, Julio. Tô gravando. Tô gravando. Vai ser no YouTube. Aqui é minha sobrinha filhada, minha primeira filha. Bota aqui pra ver se ficou bonito. Será que tem alguma maneira aqui, né? Pô, vamos dar uma olhada ali. Ó, pensa numa menina agora aí, ó, estilosa. Essa menina é estilosa. Olha aqui no celular. Não olha pro espelho, não. Yeah. Ficou maneiro? Ah, eu gosto de ir. Maneiro, né? Tá, agora chega, galera. Tchau, deixa eu trabalhar. Vai, rala, rala, rala. Ah, esse aqui é muito maneiro. Esse aqui. É bonita? É, esse aqui. É bom, mano. É, tá bom, sai. Não vou dar pra ninguém, não. Reação espontânea, viu? Então, meus amigos, é isso. Eu queria mostrar pra vocês a coleção completa. Eu fiz aqui, mostrando o preço pra vocês, ó, direto do site da Rússio Paracetismo, que tá aberto aqui, com todos os modelos. Aí você pode escolher, porque cada um, ó, tem diversas cores aqui. Na verdade, só o Race RX, que é aquele que tem o clipe de grau, que só tem o pretão. O resto todos têm outras cores aqui. Cinco cores, três cores, quatro cores a mais. Então vai ser muito fácil agradar aí a você, de alguma forma. Eu vou deixar pra facilitar aí o link lá dessa página da RPC, com todos os óculos na descrição do vídeo. Vou deixar meu cupom também, que é o de bike na montanha. Quem quiser, utiliza lá. E se você comprou, gostou, tá utilizando, fez aquele story maneiro, marca RPC, marca de bike na montanha, que é a maneira de poder, e aí tá interligado. Se você não conhece meu perfil no Instagram, passa lá que tá bombando, sempre tem vários rios legais. Passa lá que você vai gostar, com certeza. Galera da RPC, tamo junto, até o próximo. Valeu! de bike na montanha.